A gestação de 15 semanas, essa paciente está na terceira gestação dela, ela tem dois meninos e no final dessa transmissão nós vamos revelar para ela ao vivo se ela vai ter, qual o sexo desse nenê aqui, se é um menino ou uma menina se ela vai ter três meninos ou se ela vai ter dois meninos e uma menina Aqui estamos vendo o nenê, reparem, os pés da mãe estão do lado de cá do vídeo, aqui está o colo do útero, parede anterior do útero, fundo do útero aqui Então o fundo do útero estando aqui e a cabeça da mãe está desse lado de cá A parte de trás aqui é a coluna vertebral, parede posterior do útero, coluna vertebral da mamãe está para cá A pele da mãe está para cima, esse escuro é tudo líquido amniótico Vamos ver aqui o nenê aqui, espera aí E não, e não, e não, e não Opa, ó, você viu ali? Não, não, não Está fazendo uma dancinha do Pepe ali, ó Bem gostosinho de ver, né? É Está ótimo ali Soltando a imagem, reparem, olha as duas mãos aqui, ó Em cima da, em cima da barriga, olha a mão em cima da barriga Vamos dar um zoom Que mãozuna Mãozuna A outra mão está aqui As duas mãos ali Boa tarde, boa tarde Fofura Diga seu nome, a cidade onde vocês estão falando Está vendo que tem pessoal do Youtube, do Face e do Instagram aqui As mãos ali As mãos ali A coluna vertebral, a espinha do nenê Coluna vertebral Olha aí, ó A Gabi é de Palma do Cantins Vitória é de Praia Grande Daniele, Jussara, Jussara Paraná Daniele de Jussara Paraná A Bruna é de Joinville A Erika é da Bahia Janinha Lapa Paraná Ibi Curan Lália Amanda Campinas Ibi é de BH Nayara do Maranhão Daiane Ferri Santana Umburana, Bahia Maria Luisa Andressa Salvador Obrigado por falar Rio Claro Diene Sorocaba Nessa Morro Grande Santa Catarina Ana Júlia de Londrina Olha aí Um abraço para Londrina Juliana Brasília Natalia também de Londrina Obrigado pessoal por compartilhar aí De onde vocês estão falando Vocês sabem Nós estamos aqui na cidade de Londrina No Paraná Aqui estamos vendo a coluna vertebral Olha a espinha do Nenê Que legal A espinha do Nenê A espinha do Nenê Olha a coluna vertebral Fé Amanda Fé Amanda Da Itália Rio de Janeiro Sil Assis A Dê está convidando para ir para Salvador Fazer o ultrassom dela Vamos A Silvana é de Montemor Direito de São Paulo A Feta tem Depois de duas meninas esperando um menino Emoção olha aí Emanuela de Tocantins Emanuela de Tocantins Aqui estamos vendo o Nenê Escolhendo tudo água Esqueci de você Agora vou botar para o paciente aqui Na sala aqui também está o papai e o irmão Aqui está o coração do Nenê batendo ali dentro Repara o coração do Nenê Vamos lá Vamos lá Vamos lá O pessoal comenta que depois de muitos anos Depois já os filhos até crescido O que mais emociona O que volta a relembrar É esse barulho do coração Sim Então Bem gostosinho não é ver? Ouvir as batidas do coração A frequência nesse instante está em 148 batimentos por minuto Olha o outro braço lá Ops O cotovelo erguido né A cabeça lá embaixo Essa bola é a cabeça Nenê Os dois bracinhos ali ó Cotovelo A mão Outra mão Cotovelo aqui ó Camila Enfim Oito A Karina de França está mostrando os nossos vídeos Da França? Isso Um pouquinho assim Karine E aí Oi Os amigos A Bohm Os niżirem seus vídeos Obrigado Obrigado para sua companhia Outra perna cruzada aqui As pernas cruzadas Esse negócio já está com 122 gramas e 15 centímetros Atenção, vimos cabeça e tronco mesmo, quantidade de água normal Placenta, essa parte homogênea clara Essa parte homogênea Essa parte homogênea clara É a placenta anterior Na parede anterior do útero Olha lá os pés Olha que lindos os pés Um pé aqui e outro aqui do lado Olha os dois pés Deu uma chacoalhadinha os pés Aqui tem os pés Vamos ver qual sexo Recapitulando então Eles tem dois meninos E essa terceira Vamos ver o que que é agora Qual que é o sexo desse nenê Se é um guri ou é uma gatinha Atenção Atenção Uma coxa já apareceu Uma coxa já apareceu A outra coxa apareceu Genitália na tela Uma coxa está aqui A nádega vem aqui A nádega vem aqui Um abraço Ainda vem aqui A minha mãe A minha mãe Mas por que esse abraço, minha nora É que eu vou ter três noras Então eu preciso tratar bem Não posso ter nenhum pecado Meu Deus Gente Eu sabia já Estava sentindo que era outro menino Muitos homens na sua vida Muitos homens na sua vida Parabéns Aqui ó pessoal Olha lá Concordam comigo que parece um menino ali? Sim Três noras A Maria Cecília falou É isso mesmo, três noras Parabéns, parabéns Obrigado pela companhia Pessoal, bem gostosinho Mais um meninão Aqui pra papai Que vem o nosso morro É isso aí Muito obrigado pela companhia Mais uma vez Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão Tem uma vez Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado.